Estamos de volta com o programa da comunidade. Você não se esqueça, liga e participe, viu? Que a gente está aqui para receber a sua reclamação, a sua denúncia. E pode pedir aquele beijo, peixinho, coração explode. Tem problema não que a gente manda aqui, viu? Enquanto você liga, a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 0,25 centavos. É isso mesmo, com apenas 0,25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. não. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. E pode ganhar também, ganhar kit Sazon. Olha só, todas as semanas a gente vai entregar um kit desse aqui, como você bem sabe, para a foto mais criativa. E a foto da semana. A gente já tem a foto da semana, viu? A ganhadora da foto da semana estava preparando um sopão. Pense no sopão. E eu e a Amaral, a gente estava tomando café lá na Copa, eu falando, Ah, Amaral, uma concha desse sopão. Coloca a foto dela aí. Essa é a ganhadora da semana. Pense no sopão. Chega, deu fome na hora. Olha aí, tem que comparecer aqui na segunda-feira, na hora do programa, poder levar esse kit. Porque que você, aqui no programa da comunidade, aqui na TV em tempo, você comparece para poder levar esse kit para casa. Porque Sazon é assim, além de deixar seus pratos deliciosos, ainda te dá prêmios. Todas as semanas você leva um kit e no final do mês você vai levar um super liquidificador. Coloca o liquidificador aqui. Olha só, show de bola para te ajudar a fazer as receitas. Um jogo de panela, porque panela nova é que faz comida boa, viu, minha gente? Olha aí, um jogo de panela e um liquidificador, nada de ficar cozinhando no calor, não. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral. Obrigado, Marcia Lasmar. Nesse momento vamos trazer assunto de trânsito. Lamentavelmente, uma pessoa perdeu a vida enquanto atravessava na zona norte da capital, ali na avenida Martes Teixeira, na Cidade Nova. Ele atravessava na faixa de pedestre quando foi atropelado. Infelizmente, morreu ali mesmo no local. E a gente traz a reportagem falando sobre este assunto e já já a gente comenta. Solta aí, diretor. Segundo a polícia, o homem tinha entre 25 e 35 anos. Tudo aconteceu por volta de 9 horas da noite desta quinta-feira. Testemunhas afirmam que Ivan estava bebendo com os amigos quando decidiu ir para casa. A vítima tentou atravessar a avenida pela faixa de pedestres. Até aí tudo bem. Mas o sinal estava aberto para os veículos. Mesmo assim, Ivan se arriscou. Ele foi atingido por uma moto, caiu na pista e em seguida foi atropelado por um caminhão. Ele teve a cabeça esmagada pelo veículo. Os pedestres que atravessam nesta área precisam tomar cuidado, pois esta faixa é considerada de atenção. Ou seja, quando o semáforo da via principal fecha, os carros que trafegam pelas ruas laterais também têm passagem livre. O corpo da vítima foi levado para um instituto médico legal. Quer dizer, é uma travessia de atenção. Infelizmente, a vítima havia bebido, mas já não tinha tanta atenção assim. O sinal estava aberto, o motorista poderia ter freado, mas vai ver que ele saiu, como muita gente ainda insiste fazer, correndo de uma ponta a outra. Primeiro foi atingido por uma motocicleta, caiu e vinha um caminhão logo em seguida. Aí não dá tempo de fazer muita coisa, né? Infelizmente, é uma vida que se perde, mais uma vida que se perde no nosso trânsito bastante complicado de Manaus. Pois é, Amaral. E aí a gente redobra aí esse cuidado. Tanto os motoristas, como a gente sempre fala aqui, é preciso que os pedestres também tenham esse cuidado. Escolha sempre a passarela, escolha sempre a faixa de pedestre. Atenção se houver semáforo na faixa de pedestre, porque o que vale aí é o semáforo que está na faixa de pedestre. Então, tome cuidado com tudo isso para poder se manter em segurança nesse trânsito da cidade, Amaral. Exatamente. Vamos falar agora sobre o 11º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, que é realizado aqui na capital amazonense. E quem vai trazer os detalhes para a gente na tela do Agora é a repórter Marquilz Pereira, que esteve mais cedo lá e acompanhou todos os detalhes. Marquilz. Amaral, os nove estados da Amazônia Legal participam desse fórum. A exemplo do que aconteceu no fórum em Cuiabá, eles vão elaborar uma carta que será levada para Paris, onde será realizada ainda este ano a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP21. Mas, além da questão ambiental, os governadores demonstraram preocupação também com a situação econômica e política brasileira. Eles disseram ser contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, demonstraram também uma preocupação com o Pacto Federativo, que concentra os tributos em Brasília e depois divide com os estados, e também com o desenvolvimento regional. O governador José Melo destacou também uma preocupação com a saúde nos estados da Amazônia Legal. Eles devem ficar reunidos até o fim da tarde. Os ministros do meio ambiente e também de assuntos estratégicos e a presidente do INCRA são esperados. Marquilz Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquilz, pelas suas informações. Está aí o registro da reunião dos governadores aqui representados pelos nove estados da Amazônia Legal. Quando a gente fala de Amazônia Legal, a gente não está falando mais de região norte. A gente agrega aos estados comumente aqui da região norte, agrega o estado do Maranhão, agrega Tocantins, Mato Grosso, que fazem parte desses nove estados que compõem um bloco da Amazônia Legal, que é a área estratégica que o Brasil tem do ponto de vista da política ambiental. Nós temos aqui, nesses nove estados, representados os principais, aliás, eu diria os protagonistas do que diz respeito ao futuro da política ambiental brasileira. Portanto, aquilo que o Brasil precisa nortear do ponto de vista ambiental está aqui. E deve ser decidido, deve ser principalmente discutido por todas essas lideranças que, ao meu ver, são estratégicas para o futuro da nossa floresta, para aquilo que a gente chama de desenvolvimento sustentável na região amazônica. Doze horas e quatorze minutos. Vamos em frente com o programa agora. Marcia Lasmar. Amaral Rogério Eduardo já está aqui, o ganhador do sorteio de ontem, de Semanas Premiadas. Levou para casa R$ 200,00, porque é assim, se não chegar até a hora do sorteio, vai acumular. E daqui a pouquinho tem mais sorteio de Semanas Premiadas. Enquanto isso, Rogério, parabéns, viu? O sucesso das Semanas Premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar R$ 100,00 todos os dias. Cumpre o Jornal Agora e guarde a capa que tem um selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha R$ 100,00 na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de R$ 30.000 e uma moto zero, que serão entregues no Agora é Festa. Semanas Premiadas, só no Jornal Agora. Certoio final. E aí Legenda Adriana Zanotto